Boa tarde, então, internacionalistas. Hoje, então, aula número 8 de Teoria das Relações Internacionais. O título da aula é Neorrealismo. Neorrealismo também, vocês devem observar que em alguns livros eles vão chamar também de realismo estrutural. Então, as duas formas são admissíveis. O neorrealismo, e aí a nova grafia da língua portuguesa coloca dois R's, né, e a palavra fica toda junta, neorrealismo, e ou realismo estrutural. As duas formas, então, estão corretas de definição dessa corrente teórica que nós trataremos no encontro na aula de hoje. Tudo bem? Bom, vamos lá, então, ao texto inicial do neorrealismo. Com as mudanças no sistema internacional que vão desde a emergência de novos estados provenientes dos processos de independência colonial no mundo afro-asiático, passando pela solidez do multilateralismo de fenômenos como a integração regional que se inicia, onde se encaixa a política de poder pura e simples. E o desafio bem rigorista do segundo debate, que demanda mais cientificidade das relações internacionais e ciências humanas em geral. Somando todos esses fatores, ao longo dos anos 60 e 70, o realismo passa a ser confrontado por outras correntes e pela realidade, que parece questionar pressupostos básicos. Se não é possível cooperar, por que a Europa Ocidental estava formando um bloco de estados via integração regional? E o que dizer da ação de companhias multinacionais, como atores privados globais, que agem em busca de lucros? Como inserir na agenda realista as preocupações sociais relativas ao meio ambiente e aos direitos humanos? E as visões críticas sobre o homem e a sociedade? Pode-se ainda pensar o Estado como o único ator das relações internacionais e uma entidade fechada em suas fronteiras, o seu território e população? Como o realismo responde a essas pressões por maior cientificidade e ampliação de sua agenda de pesquisa? Bom, pessoal, foram dados essas diversas questões que acabei de dizer para vocês nesse texto reflexivo, que vai surgir ao longo dos anos 60 e anos 70, a teoria neorrealista ou também intitulada de realismo estrutural. A gente não pode esquecer que estamos falando do segundo debate das relações internacionais. O segundo debate das relações internacionais, como vocês devem se lembrar, é entre o realismo e o behaviorismo. Vocês devem se lembrar que na primeira, segunda e terceira aula, nós falamos um pouco a respeito desse segundo debate. O segundo debate, ele se pauta na questão metodológica. Na verdade, o behaviorismo queria obrigar a corrente realista, ou melhor, as relações internacionais, as teorias tradicionalistas, a serem mais científicas. E o que eles queriam dizer com serem mais científicas? A obrigação do uso de modelos, de métodos matemáticos, ou seja, o emprego de tabulação, o emprego de método estatístico, o emprego de métodos quantitativos. E, na verdade, também, havia, por preocupação dos behavioristas, ao buscarem nessas correntes tradicionalistas das relações internacionais, outros dois componentes. Primeiro, que as relações internacionais deveriam criar leis, leis gerais e leis observáveis, ou seja, padrões recorrentes, enquanto ciência. Então, veja como o behaviorismo reforçou o desejo e a necessidade das relações internacionais de se tornarem, de fato, uma área científica. E um outro aspecto, também foi bastante enfatizado pela corrente berregorista, em relação a esses aspectos, esse aspecto científico, era a necessidade das relações internacionais de serem uma área, uma ciência preditiva. O que significa se tornar, pessoal, uma ciência preditiva? De prever os acontecimentos, de prever os fenômenos internacionais. Então, dois aspectos que eu considero fundamentais nesse segundo debate. Três. Primeiro aspecto, a ideia de ser pautada pela discussão metodológica. O segundo aspecto que é importante, que o berregorismo reforça em relação às relações internacionais nessa busca pela cientificidade. A ideia de ter leis gerais, leis observáveis. Leis gerais, leis observáveis. Porque, na visão dos berregoristas, toda ciência possui uma lei geral, ou leis gerais e leis observáveis. E o terceiro aspecto, que acho muito importante, fundamental de citar e comentar com vocês. Essa ideia de que toda ciência, ela deve ser o quê? Preditiva. Ela tem que prever os seus acontecimentos, ela tem que prever os seus fenômenos. A gente poderia, mais ou menos, pensar que o caminho da ciência, ele é elaborado, vou escrever aqui no chat, pessoal, como que normalmente são os caminhos da ciência. Primeiro, o aspecto da observação. Observação sobre os fatos. e se cria uma hipótese geral. Essa hipótese geral vai gerar uma lei. Basicamente, a gente poderia encaminhar o raciocínio, o encadeamento científico, a partir dessas ideias, dessas palavras, desses termos-chave. A observação dos fatos, que cria uma hipótese geral, que cria uma lei. Essa lei gera uma hipótese que gera uma teoria. Veja que também, mais ou menos, seria esse o raciocínio que nós podemos pensar de uma forma metodológica, em relação ao surgimento de uma lei, de uma hipótese geral, de uma teoria. tudo bem? Claro, pessoal, estou utilizando aqui, empregando aqui alguns termos-chave, e a gente não pode esquecer outras palavras que são fundamentais. A ideia da experimentação, da tabulação, dos métodos qualitativos. Na verdade, para o behaviorismo, a necessidade dos métodos quantitativos. Emprego de modelos matemáticos e emprego de modelos estatísticos. Tudo bem, pessoal. Lembraram do segundo debate, que é pautado, então, como uma discussão metodológica entre realismo e behaviorismo, e behaviorismo buscando essa ideia das relações internacionais, e não só das relações internacionais, bem como todas as áreas das ciências humanas e das ciências sociais. Elas se tornarem mais científicas sem empregarem, de fato, métodos quantitativos, métodos matemáticos, modelos matemáticos, criar padrões recorrentes, criar leis gerais, criar leis observáveis. E, de fato, todas as ciências, as ciências da área das ciências humanas, das ciências sociais, se tornarem preditivas. Tudo bem, pessoal? O que eu acho importante, para reforçar todo esse raciocínio inicial da nossa aula de hoje, eu vou exibir um vídeo tratando novamente a respeito dessa ideia, desse debate do tradicionalismo e behaviorismo. e aí eu fico muito mais tranquilo a respeito desse debate, que eu acho que é muito importante na área das relações internacionais, na área também da política, e até hoje esse behaviorismo está muito presente nas relações internacionais, dada a influência, evidentemente, dos Estados Unidos no pensamento, tanto das relações internacionais no Brasil, como também o pensamento dos Estados Unidos na ciência política no Brasil. hoje é muito difícil ignorar todos esses preceitos, esses modelos com essa forte influência do behaviorismo. Vamos, então, assistir esse vídeo entre tradicionalismo e behaviorismo, que eu acho muito interessante a gente entender, compreender. Eu não abri, pessoal? Vamos lá. Eu sou a Fernanda Manhota. Sou o Lucas Leite. E hoje vamos dar continuidade... Ah, perdoe, pessoal. Até quando você vai perder cabelo? Você quer acabar com a queda de cabelo no banho, para poder... ... a nossa playlist de teorias de relações internacionais. Você pensa que a gente esqueceu, mas não. Voltamos para falar de tradicionalismo e behaviorismo, o segundo debate das relações internacionais. Aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê, as do canal que aparecem para vocês lá aí na descrição, aí embaixo e também lá no card final. E se você puder, nos ajude a padrinha do EDCC, assim a gente continua nessa saga de combate às fake news e, claro, ajudando a promover, divulgar os cientistas brasileiros no campo de relações internacionais. Temos o Catarse, temos o Pipei, está aparecendo para você aí na tela, tem também embaixo no box de informações. Muito bem, meu povo, você que está aqui aprendendo relações internacionais com em dupla com consulta ou se em outros carnavais já teve contato com a área, sabe que o campo teórico de relações internacionais, ele é marcado por uma série de grandes debates, como a gente costuma dizer. O primeiro grande debate, aliás, já tem vídeo, que vai aparecer aqui nos cards para você, é o debate lá no comecinho da área, entre os anos 30 e 40, chamado o debate idealismo-realismo. Esse debate, ele é especificamente a antagonização entre duas diferentes visões de mundo e como essas visões de mundo deram origem a teorias bastante divergentes, no caso, a teoria idealista e a teoria realista, e é, portanto, um debate do que nós chamaríamos de natureza ontológica, sobre a razão do ser da própria teoria em relação ao mundo que ela tenta explicar, decodificar e assim vai. Mas esse não é o único dos debates, ele é apenas o primeiro. A gente costuma dizer que existem, pelo menos, no mínimo, mais alguns aí que vêm pela frente. Hoje vamos falar sobre o segundo debate teórico, ele que cronologicamente aconteceu entre os anos 50 e 60 e que envolveu duas abordagens ou dois grandes grupos de intelectuais, aqui não duas teorias, mas dois grupos de intelectuais e a forma como eles pensavam a realidade. Então nós temos de um lado os chamados tradicionalistas e de outro lado os chamados behavioristas. Essa é uma discussão bem diferente da anterior, bem diferente da primeira, porque se eu disse que o debate idealismo-realismo tinha a ver com ontologia, no caso desse debate, do segundo grande debate, aqui a discussão é de natureza metodológica. Então nós sabemos que nesse período histórico existiu uma chamada guinada behaviorista nas ciências sociais como um todo e particularmente nos Estados Unidos e que, claro, esse spillover, essa reverberação acabou chegando também às relações internacionais e demandando uma adequação do ponto de vista do método científico que nós estamos ou estávamos habituados a praticar. Então nós aqui não temos uma antagonização entre duas escolas teóricas, não é disso que se trata, mas é de como pensar o próprio fazer, as ferramentas que levam à consolidação de uma teoria. Esse não é o único debate de natureza metodológica das RI, aliás, tem vários outros que até hoje vão se desenvolvendo, mas ele vai agrupar de certa maneira um pessoal que vê de forma bem distinta o que serve e qual é o rito que se deve praticar na hora de desenvolver um olhar metodológico para as relações internacionais. Depois de falar sobre o segundo debate a gente vai, claro, falar sobre outros debates mais contemporâneos, vamos falar sobre o grande, chamado terceiro debate que é o dito positivismo ou pós-positivismo, alguns chamam o terceiro debate também de debate interparadigmático, pensando no realismo, liberalismo, marxismo, tem o chamado debate não, o realismo, o neoliberalismo, a gente volta para falar de todos eles, mas hoje o nosso assunto é então entender que raios dizem os tradicionalistas versus os behavioristas. O Lucas agora vai compartilhar com vocês alguns autores e um pouco dessa reflexão. Só lembrando, gente, que como sempre quando a gente fala de teoria e fala de coisas afins a gente está dando uma pincelada no assunto, a gente está trazendo o debate para vocês, o que não significa que nós vamos falar de todos os autores, de todos os conceitos, não é uma apreciação total, portanto, nunca se esqueçam, leiam os livros, procurem a bibliografia que os professores vão passar e os vídeos nunca substituem as aulas, certo? Isso aí, inclusive a gente sabe toda vez que tem pico de audiência no canal estão chegando as provas, inclusive porque os nossos alunos vêm aqui fazer revisão no canal, além do pessoal todo do resto do Brasil e do mundo, a gente adora receber as mensagens de vocês, mas leiam o texto e não esqueça que tudo que seu professor te recomenda deve ser feito sem nenhuma ressalva, viu? Então parem de não ler o texto, leiam o texto. Bom, a Fê explicou para vocês o contexto no qual aconteceu esse debate entre tradicionalistas e behavioristas, mas a gente pode definir também melhor o que é cada uma dessas escolas, essas escolas de pensamento. Vamos falar então primeiro dos tradicionalistas. Essa linha de pensadores, essa abordagem metodológica tradicionalista, ela vai ser encabeçada principalmente pelo Hadley Bull, aquele autor que vocês já conhecem da escola inglesa. Inclusive o card da escola inglesa vai aparecer aí em cima para vocês assistirem um pouquinho mais sobre essa abordagem teórica. O Hadley Bull, a partir da própria escola inglesa, ele fala muito de uma percepção da realidade a partir de um pensamento mais filosófico, de um pensamento histórico, ligado à questão mais normativa, ou seja, o que a gente pode fazer para transformar mais a realidade do que simplesmente observá-la, pura e simplesmente. Muito ligado então à ideia das regras, das normas, do direito internacional, mas, claro, dentro de um método histórico, de um método exploratório, dentro de uma perspectiva, portanto, mais filosófica, ligada a abstrações da própria realidade. Os tradicionalistas também usam muito da diplomacia ou da história da diplomacia enquanto elementos empíricos para suas análises. Então reparem bastante que no próprio livro do Hadley Bull, A Sociedade Anáquica, tem sempre essa colocação em torno de o que foi feito pelos estados, como eles construíram determinados acordos, como eles construíram, portanto, uma linha de atuação baseada muito fortemente nessa ideia de normas, regras, valores, princípios, tradições. Então percebam, não é necessariamente uma visão que olha para o mundo como algo fixo, determinado, ou seja, não é necessariamente uma visão que olha para o mundo como se ele pudesse ser percebido e, portanto, analisado a partir dessa experimentação. os tradicionalistas não se conectam a essa ideia de experimentação, portanto, eles não usam o chamado método científico que vai se conectar mais diretamente, inclusive, com os próprios behavioristas. Os tradicionalistas, inclusive, vão criticar bastante a ideia de que nós podemos explicar a realidade a partir de modelos. Essa lógica de modelos muito forte na economia, na econometria, com métodos quantitativos, ela é muito forte entre os behavioristas, ou seja, eles se aproximam mais dessa lógica de uma capacidade, uma tentativa de quantificar a realidade, de tentar transformar em números, em observações empíricas replicáveis, em experimentos, portanto, o que acontece a partir da percepção. Então, nesse caso, os tradicionalistas ficam muito conectados a uma percepção, interpretação do mundo, eles evitam usar modelos, porque esses modelos, eles não seriam capazes de explicar a realidade na sua totalidade, eles seriam apenas simplificações do que acontece, enquanto os behavioristas vão se pautar bastante justamente nesses grandes modelos, em tentativa de criar modelos que expliquem certas ações do que acontece no plano internacional. E um dos grandes representantes dessa discussão dentro dos behavioristas vai ser o Morton Kaplan. O Kaplan, ele vai justamente mostrar como que a adoção de um método científico poderia ajudar com que as relações internacionais e as ciências humanas como um todo se aproximassem de métodos mais verificáveis, apresentassem dados mais concretos, saíssem, portanto, um pouco desse plano interpretativo, mais filosófico, abstrato da realidade, e se aproximassem de algo mais concreto, de, portanto, de propostas ou de tentativas de mostrar que a realidade pode ser exprimida em torno de valores comuns. no sentido aqui, portanto, da ideia de que a gente pode tentar prever como vai ser o comportamento de determinados atores a partir de premissas iniciais. Então, a gente constrói esse arcabouço por meio justamente da matemática, da estatística, dos modelos replicáveis, do método científico, de uma observação supostamente mais apurada, afastada do objeto, não normativa, portanto, não é como eu gostaria que o mundo fosse, não é como eu gostaria que as coisas acontecessem, mas como é essa realidade? Ela está dada, então eu preciso só apontar o que eu vejo e tentar entender o que pode vir, portanto, dadas essas premissas iniciais estabelecidas pela observação. Então, de forma resumida, ligando ao contexto apresentado pela Fê, o que nós temos aqui também é um embate muito forte entre a ciência política americana, muito influenciada por essa lógica behaviorista, e a ciência política mais próxima da europeia, conectada mais à França, ao Reino Unido, que tem essa lógica mais próxima do direito internacional, ou da historiografia crítica, como o caso dos franceses, percebam, na disputa justamente pela hegemonia do poder, no contexto ali da Guerra Fria, em que o Reino Unido deixa de ser a maior potência, no sentido também da construção do conhecimento, e os Estados Unidos ganham destaque, justamente porque os seus pesquisadores, a sua capacidade de expressão, seus investimentos na área, passam, inclusive, a superar os demais países, enquanto grande polo de poder. Então, percebam como que até a construção do conhecimento está ligada à questão do poder. Exatamente. Então, quando você se deparar com o texto e perceber que as referências para embasar as premissas têm a ver ou com história, ou com filosofia política, é muito provável que você esteja adotando aí uma literatura de base tradicionalista. se no lugar disso você perceber um apego grande, sobretudo, ao uso de métodos estatísticos, perceber um monte de fórmula ao longo do texto, não se engane, é possível que você esteja diante de um behaviorista. Não é a única regra, mas é, em geral, uma boa forma de saber com quem você está lidando. O Lucas também já falou um pouco sobre as origens dessas escolas, o que também ajuda bastante a perceber a dispersão de como esses intelectuais estão distribuídos entre os continentes que fazem bastante diferença. No Brasil, nós temos poucos, eu diria, representantes behavioristas, mas dá para dizer que mesmo os programas de pós-graduação, eles pendem mais para uma tradição ou para outra, então, se você pretende estudar relações internacionais, está se dedicando a conhecer as linhas de pesquisa das instituições mais renomadas aqui, não deixe de pesquisar também aqui dessas tradições, eles são mais afeitos, porque aí a sua pesquisa não só tende a ser mais competitiva se pôr alinhada, adequada, como você vai se beneficiar de conviver com pais que compartilham dessa visão metodológica também. Eu e o Lucas, que viemos do Santiago Dantas, sabemos que por lá prevalece uma linha que é, talvez aqui prevaleça também no Brasil, que é a linha mais tradicionalista, né, Lu? É isso aí, especialmente no nosso caso, que trabalha, trabalhamos com ideias, com valores, com a questão cultural, essa necessidade de observar a partir, não de modelos, de números, mas a partir de uma interpretação filosófica, antropológica, sociológica, é muito mais válida, é muito mais cara para as nossas pesquisas. Inclusive, então, já adiantando que os próximos vídeos teóricos vão ser sobre o debate neo-neo, ou seja, esse era o pontapé necessário para a gente ir para as teorias mais positivistas, aquelas teorias que usam do racionalismo, da ideia de racionalidade enquanto base ontológica e também para uma perspectiva epistemológica distinta. Fiquem atentos, o próximo vídeo, portanto, será sobre neorealismo estrutural, e a gente ainda vai falar de neorealismo ofensivo, de um realismo brasileiro, por aí, tem um colega nosso que gosta e que apresentou uma perspectiva nesse sentido, fiquem atentos, e depois, neoliberalismo e interdependência complexa. Isso aí, galera, então, continuem acompanhando o DCC, ativem o sino para receber as notificações, inscreva-se se não está inscrito, a gente sabe, tem um monte de gente que vem aqui fazer revisão para a prova e não se inscreveu. Inscreva-se, isso ajuda, estimula o EDCC a seguir adiante, se puder, a padrinha o nosso canal. Pessoal, o que acharam do vídeo? Reforçou pontos que já havíamos comentado, conversado em aula passada, em contos passados, a respeito desse segundo debate teórico? Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão do debate, do segundo debate teórico? Vocês viram que eu coloquei aqui no chat mais algumas informações para vocês complementarem em relação ao segundo debate? Então, novamente, repetindo, reiterando, acontece nos Estados Unidos, é uma discussão pautada pelo aspecto metodológico, entre tradicionalismo e behaviorismo, o behaviorismo propõe que as relações internacionais, bem como áreas das ciências sociais e das ciências humanas, empregue modelos matemáticos, métodos estatísticos, a necessidade de criar leis gerais, leis observáveis, e da ciência também, das relações internacionais, se tornar uma ciência preditiva. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento, pessoal? Não? Posso ficar tranquilo, então, em relação a essa discussão do segundo debate? Então, é em torno desse segundo debate entre behaviorismo ou entre tradicionalismo e behaviorismo que vai surgir a escola do neorealismo ou do realismo estrutural. O realismo, então, vai procurar alterar conforme a realidade internacional, o contexto histórico em que estamos vivendo, e estamos falando, então, dos anos 50, dos anos 60, aqueles questionamentos que eu fiz do texto inicial da aula de hoje, e essa necessidade do emprego de métodos matemáticos e das ciências das relações internacionais se tornarem, de fato, buscar uma lei geral, uma lei observável e também ela ser preditiva. Pessoal, então, para a aula de hoje, os textos que eu utilizei, o texto da Cristina Soriano Pesquino, o texto do Robert Jackson e o George Soreson, também o livro do Daniel Jatobá, e também usei mais alguns textos para tratar do neorrealismo e o realismo estrutural. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazerem perguntas a partir de agora. Tudo bem? Vamos, então, agora, de fato, discutir sobre o neorrealismo, que é o tema da aula de hoje. Pessoal, o neorrealismo é uma versão atual do realismo. Tudo bem? Ele vai pegar emprestado alguns elementos do cientificismo bi-reivorista e, assim, vai dar um renovo, uma repaginada na escola realista. Então, vou repetir. O neorrealismo é uma versão mais atual do realismo. Ele vai pegar emprestado alguns elementos do cientificismo bi-reivorista e vai dar um renovo, uma repaginada na escola realista. Então, esse neorrealismo ele deriva de um movimento epistemológico que ficou conhecido como estruturalismo. É por isso que alguns autores dizem que é o realismo estrutural. Porque, para os estruturalistas, a sociedade se define pelas condições de possibilidade de toda organização social. Vocês devem se lembrar um pouquinho disso, fazer um paralelo em relação a isso na disciplina de introdução à sociologia ou noções de sociologia que vocês tiveram no primeiro semestre, quando cita um determinado autor que é familiar a todos vocês, o Durkheim. Lembram-se do Durkheim? Então, Durkheim tem uma forte influência também como um autor influenciador da escola neorrealista do realismo estrutural. Então, pessoal, o neorrealismo ele vai buscar explicar como as estruturas e o termo estrutura é fundamental para uma categoria de análise dentro da escola neorrealista como que afeta o comportamento e como afeta os resultados, independentemente das características atribuídas ao poder e ao Estado. Então, percebam, pessoal, a estrutura é um termo fundamental, uma palavra-chave dentro da escola neorrealista. E a estrutura, então, condiciona os agentes. Até o termo que eles usam, os neorrealistas, ou do realismo estrutural, usa para... não é tanto atores, eles usam mais o termo agentes. E a estrutura, então, condiciona os agentes, que a gente compreende de agentes como os atores das relações internacionais. Então, o Toro Alts, e por uma grande influência da microeconomia, o sistema internacional funciona como mercado, o qual está interposto entre atores econômicos e os resultados que eles produzem. Então, a estrutura condiciona os agentes, a estrutura do sistema internacional limita também o potencial de conflito, de conflito, e de cooperação também entre os estados. Então, é um outro aspecto muito importante relativo às ideias do pensamento neorrealista. Eu estou trabalhando agora em cima do texto do João Lisval Brito Gonçalves, do Tiago Ivodon e do Dario Alberto Filho, de Andrade. Tá, pessoal? Então, o Kenneth Walts, que é o grande expoente do pensamento neorrealista, do realismo estrutural, ele vai se inspirar no Durkheim, dizendo que a sociedade não é somente a simples soma de indivíduos, e que todo fato social tem por outra causa outro fato social. Então, não trata-se aqui de um fato de uma psicologia individual. Tudo tem que ser analisado como um todo. Essa é a questão muito importante. Então, para o Kenneth Walts, na visão desses três autores brasileiros, o ambiente é mais importante do que o agente. O ambiente é muito mais importante que o agente. Essa é a grande tese por trás do pensamento do Kenneth Walts. Por exemplo, terminando a parte desse texto dos três autores, Johannes Valbrito Gonçalves, Tiago Ivodon, Dario de Alberto Andrade Filho. Ele diz, por exemplo, que a estrutura bipolar dominada por duas superpotências é mais estável que uma estrutura multipolar dominada por três ou mais potências. Porque, na visão do Kenneth Walts, quando é uma estrutura multipolar, a possibilidade de guerra é mais iminente. Tudo bem? Então, veja como que nessa visão, nessa leitura de uma estrutura bipolar e de uma estrutura multipolar, numa estrutura bipolar não ocorreram guerras. As guerras não se espalham no sistema. Já na estrutura multipolar, a tendência de haver guerras é muito maior, a chance de espalhar guerras no sistema é muito maior do que na estrutura bipolar. Tudo bem, pessoal? Ficou claro em relativo a esse primeiro texto desses três autores em relação ao neorrealismo? Muito simples de entender, mas nós vamos sofisticar um pouquinho mais essa análise. Vou começar agora a análise do texto do Robert Jackson e do George Soros. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não sei se está compreensível a metodologia da aula de hoje. Eu vou, então, analisar texto por texto. Tudo bem? Então, do texto do João Isvaldo Brito Gonçalves, do Tiago Involvão, do Dario de Alberto Andrade Filho, ele chamou a atenção mais para o aspecto da estrutura, que a estrutura condiciona um agente. E aí, eles destacam principalmente o aspecto da estrutura bipolar frente à estrutura multipolar no que concerna à questão da guerra. Os três autores também chamaram a atenção da influência do Durkheim no pensamento do realismo estrutural e a ideia do estruturalismo. Vamos para o texto agora do Robert Jackson e do George Soros. Tudo bem? Vamos lá. O Alts, então, e o neorrealismo. Como os dois autores começam dizendo que Kenneth Walts é o grande expoente do pensamento neorrealista, e que sua obra Fury of International Politics, vou colocar aqui uma das obras mais importantes do Kenneth Walts, Fury of International Politics. Obra de 1979, pessoal. É uma forma fácil de memorizar as duas grandes obras do Kenneth Walts, Man, State, War, é de 1959. Vinte anos depois, vai ter a segunda obra dele que é Fury of International Politics. Então, nós poderíamos dizer que as duas grandes obras do Kenneth Walts, até só escrever aqui para vocês não esquecerem de como escreve Kenneth Walts, são essas duas escritas no final nove, Man, State, War, e Fury of International Politics, escrito em 1979. Essas seriam as duas grandes obras desse grande expoente do pensamento intelectual, do pensamento neorrealista, do realismo estrutural. Bom, pessoal, qual que era o termo que o Kenneth Walts dizia ao lançar essa obra, Fury of International Politics? Que era a explicação, era a explicação científica do sistema internacional. Então, vou escrever aqui de qualquer forma como o Kenneth Walts, dizem que essa obra ele buscava apresentar. Então, essa obra busca apresentar uma explicação científica do sistema político internacional. Não sei se é verdade, pessoal. Alguns autores já disseram que o Kenneth Walts dizia ser o Copérnico, como tem o Copérnico para a física, ele seria o Copérnico para as relações internacionais. Ele, então, fez uma revolução no pensamento das relações internacionais. Então, ele seria um autor que fez uma grande viragem no pensamento das relações internacionais. Mas, não sei se é verdade essa expressão, no livro do Jackson Source, algo parecido com essa ideia. Então, o Kenneth Walts diz que essa obra, essa grande obra dele de 1979, busca apresentar uma explicação científica do sistema internacional. Novamente, dois termos que eu acho importante chamar a atenção. Apresentar uma explicação científica. Porque, até então, pessoal, os tradicionalistas diziam que a grande missão do internacionalista era interpretar os fenômenos das relações internacionais. Vou usar novamente o termo. interpretar os fatos dos fenômenos das relações internacionais. O que vão dizer os behavioristas e o Kenneth Walts vai utilizar esse termo também? Não. As relações internacionais não devem apenas interpretar os fatos dos fenômenos das relações internacionais. O que devem fazer os internacionalistas, os pensadores, os cientistas das relações internacionais? Eles devem explicar os fatos, os fenômenos das relações internacionais. Então, vejam que duas formas diferentes de se entender, interpretar e explicar. Na verdade, em tempos behavioristas, para esses cientistas das relações internacionais, os fenômenos não devem ser apenas interpretados. Os fenômenos também devem ser explicados. Tudo bem, pessoal? Posso prosseguir? Texto, então, ainda do Jackson e Sauron a respeito do Walts em Neorrealismo. Vamos lá. Então, o que faz o Kenneth Walts? Ele toma, evidentemente, diversos pontos do realismo clássico, do Morgental e do Carr, como ponto de partida. Ele tem o mesmo pressuposto básico e existem estados independentes no sistema internacional anárquico. Então, esse é um ponto básico que ele tem, um ponto de convergência que ele tem em comum em relação ao realismo clássico que a gente já tratou a respeito tanto do Morgental e, principalmente, do Eduardo Halleckar. Só que o que o Kenneth Walts se afasta da visão do realismo clássico? Ele desconsidera, ou ele minimiza a importância da natureza humana, ele minimiza a importância da natureza humana e ignora, principalmente, a questão da ética na diplomacia. Quero que eu escreva no chat, pessoal, esse aspecto? Sim? Vamos lá, então. Ele toma alguns elementos, ele toma alguns elementos do realismo clássico, como os estados independentes, né, em um sistema internacional, internacional, domínio clássico, mas ele minimiza a questão da natureza humana e da ética da democracia. pessoal, vamos lembrar do Morgental? Qual que era a primeira lei, o primeiro princípio do pensamento do Morgental? Qual era? Ele fazia uma analogia entre a natureza humana e o sistema internacional. Lembram-se disso? O primeiro princípio que a natureza humana é a base das relações internacionais. Reiterando, que para o Morgental a natureza humana é a base das relações internacionais. O que faz o Kenneth Walts? Ele minimiza essa importância da natureza humana, embora ele considere isso válido como ponto de análise, ele minimiza a importância como, por exemplo, o Morgental dizia que a natureza urbana é a base das relações internacionais. Ok? Vamos prosseguir, então. Então, a abordagem explanatória do Kenneth Walts é altamente influenciada por modelos econômicos. Então, vou colocar aqui esse ponto em relação ao texto do Robert Jackson e George Sorensen a respeito do Kenneth Walts, que o Kenneth Walts, então, é influenciada por modelos econômicos. Modelos econômicos. O Cubase, uma teoria científica de relações internacionais, espera-se que os estados se comportem de forma previsível. veja, pessoal, a força do behaviorismo no pensamento do Kenneth Walts. Ele acredita, ele pressupõe que os estados, os agentes internacionais podem se comportar de forma previsível. E se eles se podem comportar de forma previsível, eu consigo predizer os fatos, os fenômenos das relações internacionais. Tudo bem? Tranquilo? Posso prosseguir? Vamos adiante. Então, para o Watts, a melhor teoria de relações internacionais é aquela cujo foco é a estrutura do sistema. Novamente, o que tem de similar com o texto anterior que nós já trabalhamos. Então, para o Watts, a estrutura do sistema é o aspecto mais importante que toda teoria de relações internacionais deveria se preocupar com a estrutura do sistema. Então, as suas unidades interativas e os seus atributos permanentes e dinâmicos. Vou escrever isso aqui que eu acho importante. Então, preocupação com a estrutura do sistema, as unidades interativas. O que são as unidades interativas, pessoal? Os Estados e os demais agentes das relações internacionais. E olha que interessante agora, pessoal, em seus atributos permanentes e dinâmicos. Por que eu estou chamando a atenção desse último aspecto, atributos permanentes e dinâmicos? Que algumas unidades da estrutura do sistema internacional vão possuir atributos permanentes, condições sempre permanentes, mas alguns outros elementos vão ser dinâmicos, eles vão se modificar no tempo e no espaço, mas algumas unidades vão possuir alguns atributos que vão ser permanentes que não se modificam com o tempo e no espaço. Tudo bem? Vamos prosseguir. Então, no realismo clássico, ou seja, o anterior ao realismo estrutural... Ah, José, vamos lá, por favor. Professor, eu ainda não consegui captar a ideia de estrutura do Waltz. O que é para ele a estrutura? É só essa diferenciação entre unipolar, bipolar, multipolar, ou é algo mais? O que é a estrutura para o Waltz? Tá, estrutura é algo muito maior do que isso que eu limitei a dizer da estrutura bipolar ou multipolar. Na verdade, a estrutura vai ser a forma de relacionamento entre as unidades, e aí repetindo, José Internacionalista. O que são as unidades interativas? São os Estados, são as forças transnacionais, são os demais atores internacionais. Então, a estrutura é a forma de interação que se estabelece no sistema internacional entre esses atores, essas unidades interativas, tendo esses atributos que são permanentes e dinâmicos. Então, a estrutura não é somente ligada à questão da polaridade, mas também ligada à ideia da polarização ligada também à forma de interação, se vai ser mais cooperativa ou se vai ser mais conflituosa. Então, a estrutura do sistema internacional é algo muito mais amplo e que engloba todas as interações que se estabelecem no sistema internacional entre todas as unidades interativas, ou se vocês preferirem, os agentes ou os atores internacionais. Tudo bem, José? Não sei se me fez claro em relação a essa explicação. Então, é algo amplo, é algo muito mais amplo, mas é isso que, de fato, é essa estrutura que condiciona os agentes, é essa estrutura que faz, que praticamente limita a possibilidade ou de cooperação, ou de conflito entre os estados. Tudo bem? Obrigado. José, internacionalistas, muitos neorrealistas vão dizer, por exemplo, para determinados estados menores ou estados que não são grandes potências, não vão atingir determinados objetivos, determinados fins, porque a estrutura não vai permitir que isso seja alcançado. A gente já ouviu mais ou menos um pouco dessa analogia, estabelecer essa analogia em relação a essa ideia de estrutura, quando a gente começa a ouvir, por exemplo, na política nacional, principalmente, José, a questão que o sistema não permite modificações, o sistema não permite alterações, a característica do sistema é essa. Vocês já ouviram isso? Teve até filmes que falaram a respeito disso, que existe um mecanismo na política brasileira que limita grandes alterações, grandes mudanças na política nacional. Já ouviram a respeito disso? Já, provavelmente. É mais ou menos essa a ideia. A gente poderia fazer de uma forma grosseira, de uma forma simplista, José, internacionalista, em relação ao pensamento da estrutura do Kenneth Waltz. Ela limita, ela condiciona muitas das ações, das possibilidades de êxitos dos agentes ou, principalmente, relativo aos Estados. Vamos pensar, vamos tentar exemplificar, por exemplo, algo que foi uma preocupação por parte de vários governos brasileiros, da política externa brasileira, de fazer parte do quê? do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil fazer parte do Conselho de Segurança da ONU e ali ter o quê? Como ser um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto. Vocês devem se lembrar que desde o final da Segunda Guerra Mundial, a criação da ONU, tem sido uma meta da política externa brasileira ter esse acento permanente, esse poder de veto dentro do Conselho de Segurança da ONU. Mas o que a gente pôde perceber, pessoal, ao longo do tempo? Que essa estrutura arquitetônica da ONU não se modificou desde os seus tempos do contexto da Guerra Fria, desde 1945. Essa estrutura não se modificou, ela permaneceu da forma como ela sempre foi. E mesmo que o Brasil modificando o governo e mesmo tendo como objetivo na sua política externa alcançar esse feito, não foi preenchido. Até vocês já devem ter ouvido também ou lido a respeito disso, algum professor ou professor já deve ter comentado, a participação do Brasil naquela missão na Haiti tinha por detrás como pano de fundo essa participação engajada e de obter como um membro permanente e obter esse acento permanente dentro do Conselho de Segurança da ONU, o que não foi de fato concretizado. Mas não sei se eu viajei demais ou se ficou claro essa questão da estrutura do sistema, que a estrutura então ela limita, a estrutura condiciona os agentes internacionais. Ok? Não sei se o exemplo foi bom, mas é para vocês entenderem como que é difícil modificar a estrutura do sistema internacional. E que mesmo que você possui atributos dinâmicos, essa estrutura não se modifica, ela permanece inalterada, ela permanece permanente. ela permanece constante. Ok? Vamos prosseguir com o texto dos dois autores de Jackson e Soros a respeito do Kenneth Walts. Então, pessoal, as estruturas na visão do Kenneth Walts determinam mais ou menos as ações. Veja que então a teoria do Kenneth Walts é uma teoria determinista. É uma teoria determinista. E que para ele, na concepção do Kenneth Walts, na visão tanto do Jackson quanto do Soros, os atores são relativamente sem importância, porque, na visão dele, a estrutura limita o agente, a estrutura condiciona a ação dos agentes. Tudo bem? Bom, José, internacionalistas, por exemplo, o que seria um componente dessa estrutura internacional? A questão de ser, o sistema internacional ser o que? Anárquico. O que significa ser um sistema internacional anárquico? Tendo isso como um elemento também dessa estrutura, que não há uma entidade supranacional acima dos Estados. Então, é um outro aspecto, José, internacionalistas, que está ligado à questão da estrutura, mais um elemento ligado à questão da estrutura. Outro elemento, José, internacionalistas, que está ligado à ideia da estrutura. Os Estados, essas unidades interativas, possuem diferentes culturas, diferentes ideologias, constituições, histórias. Só que o que ele diz, o Kenneth Watts, a respeito, por mais que eles possuem essas diferenças, o que eles têm em comum? Eles possuem algumas tarefas básicas, cobrar impostos e, principalmente, o que? Conduzir a política externa. Embora haja diferenças essenciais entre todas essas unidades federativas, leias e Estado, culturas, ideologias, constituições, histórias, eles possuem dois elementos como atributos básicos, ou como tarefas básicas, cobrar impostos e conduzir à política externa. Mas o que também é um outro elemento que há a diferenciação com o que o Kenneth Watts assinala entre os Estados? É a questão relativa às capacidades, as capacidades relativas. Alguns Estados vão ter mais capacidades que outros. E é isso que também vai ser o grande diferencial de um Estado para com o outro. É relativo a essa ideia das capacidades. Então, quando vocês escutam bastante algum professor, algum analista das relações internacionais utilizando esse termo capacidades e não usando a palavra poder, há aí um elemento behaviorista, há aí um elemento do neorrealismo. Tudo bem? Pessoal, capacidade nada mais é do que poder, mas o neorrealismo usa esse termo, o termo que eles mais utilizam seria a palavra capacidades, capacidades relativas. Tudo bem? Então, pessoal, no sistema internacional, na estrutura internacional, os Estados possuem diferentes capacidades. Possuem diferentes capacidades. Há uma distribuição que é desigual entre as capacidades, entre as unidades do sistema. Tudo bem? Vamos lá. Então, a variação ocorre quando grandes potências acendem o declínio, motivando transformações na balança de poder. Vamos pensar em relação ao fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu naquele contexto histórico? Nós tivemos o declínio ou o colapso da Alemanha e do Japão, o declínio da Grã-Bretanha e da França, e a ascensão de quem? Dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, veja que interessante. O colapso da Alemanha e do Japão, o declínio da França e da Grã-Bretanha, e a ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética. Veja as diferentes capacidades entre esses seis estados aí citados. Então, pessoal, uma balança de poder, que é um outro elemento muito importante na análise de Kennedy Watts entre estados, pode ser estabelecida. A guerra é sempre um elemento, é uma possibilidade nesse sistema anárpico. mas, novamente, diz o Robert Jackson e o George Soros que Watts vai enfatizar a ideia da estrutura bipolar e da estrutura multipolar. Que a estrutura bipolar, por exemplo, ocorreu na Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética, praticamente não houve confronto entre as duas superpotências. Não houve grandes guerras, não houve guerras espalhadas entre as duas superpotências. no sistema bipolar, No multipolar, não. Na verdade, houve, como vocês sabem, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que marca, demarca muito bem a característica da estrutura multipolar, onde há guerras espalhadas no sistema internacional. Então, na visão do Kennedy Watts, a estrutura bipolar é mais estável do que a estrutura multipolar. Então, a estrutura bipolar é mais estável, é garantia de paz e garantia de segurança. na estrutura multipolar, ela é mais estável, não há garantia de paz, não há garantia de segurança. Tudo bem? Então, na visão do Kennedy Watts, a Guerra Fria foi um período de paz e estabilidade internacional. Então, esse é um ponto, um aspecto que é ressaltado pelo Kennedy Watts, no que se refere à estrutura bipolar e no aspecto à polarização, à ideia da bipolaridade e da multipolaridade. Tudo bem? Veja, temos importantes que apareceram agora no texto do Robert Jackson e do George Soros. A ideia de balança de poder, novamente se repetiu a ideia de estrutura bipolar e multipolar, a questão da paz, estabilidade e segurança. Pessoal, conseguiram observar um aspecto? O que o Kennedy Watts quis dizer? Que a estrutura bipolar, ela fornece paz, estabilidade e segurança. Na multipolar, gera instabilidade, insegurança e a possibilidade iminente de guerra. O que vocês conseguem observar disso? Ele está tentando tornar uma lei geral. O que ele está tentando tornar na ciência das relações internacionais? Ela se tornou o quê? Preditiva. A partir do momento que ele diz que na estrutura bipolar, ela é mais estável, na estrutura multipolar, ela é menos estável, ela é instável. Conseguiram observar o aspecto do behaviorismo no pensamento do Kennedy Watts? Sim, pessoal. Tranquilo? Bom, pessoal, encerrei então agora o Robert Jackson e o George Soros em análise dele. Tranquilo? Tudo bem? Vamos agora para o texto da Pesiquilo, Cristina Soriano Pesiquilo, Kennedy Watts e o Neorrealismo. Perguntinha que não quer calar. Ficou boa a aula nesse formato e de citando os autores? Ficou? Está claro? Então vamos lá. Vamos agora então para o texto da professora Cristina Soriano Pesiquilo. A Cristina Soriano Pesiquilo ela inicia o texto dela dizendo o seguinte, pessoal, que as indagações que se impunham ao realismo eram amplas nos anos 60 e 70. Ou seja, havia muito questionamento em relação ao realismo. O surgimento dos estados na região da Ásia e da África, o movimento de independência dos estados asiáticos, a questão do surgimento de multinacionais, de cooperações multinacionais poderosas, fortes, atrás de lucro, a questão do fenômeno da integração europeia que acontecia com maior força, com maior vitalidade. Então esses questionamentos foram dados aos autores realistas que ainda seguiam o realismo clássico, que ainda eram seguidores, discípulos do oriental. Então a escola neorrealista teve que começar a explicar esses fenômenos que pululavam, que ganhavam cada vez mais força no cenário internacional. Vejam, pessoal, percebam, o neoliberalismo também está fazendo parte desses questionamentos ao realismo clássico. Então, nesse sentido, o realismo vai ter que se repaginar. E é de fato aí que surge o neorrealismo. Então o texto da Pesiquina trata a respeito disso, ela inicia trazendo a respeito disso, e diz que o realismo era uma corrente teórica que não estava sabendo lidar com esses novos desafios. e que o cenário das relações internacionais estava ficando cada vez mais complexo, cada vez mais multifacetado. Bom, nesse sentido, a partir do momento que o realismo se sentiu desafiado, perdendo a sua capacidade explicativa dos fenômenos internacionais, ou tendo uma visão muito simplista em relação a esses fenômenos, surge então a teoria neorrealista. É nesse sentido, é nesse cenário, é diante dessas indagações, é diante dessas críticas que surge então a escola neorrealista ou do realismo estrutural. Como você já sabe, o autor, o grande exponente intelectual da corrente do realismo estrutural, do neorrealismo, é Kenneth Waltz. Então, como vocês sabem, ele vai lançar a obra Man, the State and War em 1959, e Fury of International Politics em 1979. O que diz a Cristina Sorano Pessequina, professora? Ela diz que, então, o objetivo do Waltz era promover uma atualização de caráter científico ao pensamento realista em resposta a essas expressões sobre esse campo de estudo de caráter acadêmico e com foco na realidade. Interessante, né, pessoal? Então, o Kenneth Waltz, como grande exponente do pensamento neorrealista, ele vai procurar, então, responder a essas indagações, a essas críticas tanto do behaviorismo e também do neoliberalismo, bem como de outras correntes, e retaginar, então, o realismo. E aí, novamente, aparece no texto da Cristina Sorano Pessequino a ideia de dar uma resposta de caráter científico. De caráter científico. Então, pessoal, vou escrever aqui que a pressão acontece de dois lados, né? A primeira pressão sobre o segundo debate das R.I., que vocês já sabem, já estão craques em relação a isso, foi o início da aula de hoje, já havia falado na aula número 1, 2 e 3, que é em relação ao tradicionalismo versus behaviorismo. Veja que o Kenneth Waltz vai ser influenciado pelo pensamento behaviorista, do emprego de modelos matemáticos, de tornar as relações internacionais com leis gerais e leis observáveis, e principalmente das relações internacionais se tornar uma ciência preditiva. Então, a primeira pressão foi sobre o segundo debate. E a segunda pressão, pessoal, desculpa escrever em caixa alta, não estou gritando, refere-se à realidade. a realidade. Que realidade, pessoal? A realidade internacional. Integração europeia, então, um fenômeno de cooperação que os realistas clássicos rejeitavam, ou diziam que isso não iria, não acontece, não deve acontecer com grande frequência. Outro aspecto, as corporações multinacionais ganhando força, tendo uma capacidade de se alocar, alocar recursos em diferentes partes, em diferentes regiões do globo, e sendo atores internacionais extremamente expressivos no sistema internacional. Somada a isso, a Organização das Nações Unidas tomando decisões em algumas situações no cenário internacional, então, também a ONU ganhando uma certa importância, uma relativa importância, também nos anos 60, nos anos 70, das relações internacionais. Não trata-se somente de segurança, de segurança. Então, as demais escolas, as demais correntes teóricas começam a chamar a atenção e fazer uma grande pressão dentro da escola realista do realismo clássico, dos seguidores do mundo oriental. O neorrealismo, então, surge a partir dessas duas pressões. A primeira pressão sobre o segundo debate das RRI, entre tradicionalismo e behaviorismo, e a segunda pressão referente a essa realidade internacional, que vai se tornando cada vez o quê, pessoal? Mais complexa, mais multifacetada. Não poderia deixar de lembrar, ou deixar de citar, pessoal, a descolonização nos países e surgimento dos estados afroasiáticos, mas também, pessoal, o que também nós temos somado a isso? Porque a gente não pode esquecer, principalmente nos anos 70, as questões econômicas, que começam também a ter o quê? Cada vez mais relevância no estudo das relações internacionais. O que vai acontecer em 1973, pessoal? a crise do petróleo. O que também vai estar ligado, concatenado à crise do petróleo? O fim do sistema de Bretton Woods, do sistema da paridade ouro-dólar. Aquela discussão, Gideon, no seu texto lá no seu blog, a questão do surgimento, entre aspas, dos estados neoliberais, que seriam representados pela Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, e nos Estados Unidos, com o Ronald Reagan, já no final dos anos 70, início dos anos 80. Essa discussão que estados neoliberais, o que seriam estados neoliberais? Nem vamos entrar nessa discussão, não é, Gideon? Mas achei interessantíssimo o seu texto. Parabéns. Então, pessoal, essa é uma discussão que vai ganhar cada vez maior força dentro das relações internacionais, ligado a essa dimensão econômica, ligado a essa dimensão econômica que tem, de fato, não pode ser um elemento ignorado, desprezado na análise das relações internacionais. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? O texto da Cristina Soniano Pessequilo. Bom, então, da mesma maneira, atores transnacionais como empresas multinacionais e o aumento da participação da sociedade civil na arena global traziam, então, pessoal, uma dimensão inédita e de complexidade em discussões de temas como democracia, direitos humanos e emenda em rente. Outros três temas que também começam a ganhar força dentro das relações internacionais e se tornam o quê? Temas obrigatórios na agenda internacional dos anos 70. Então, o neorrealismo vem a responder essas indagações, essas críticas a essas pressões. O Alts não vai abandonar a escola realista. Ele não vai abandonar a escola realista. Na realidade, ele vai refazer vários pressupostos do neorrealismo e vai repaginar o realismo agora chamado de realismo estrutural. Bom, primeiro, pessoal, que é importante no texto da Pessequilo o que ela destaca. É relativo à ideia do Kelet-Walk sobre as chamadas três imagens, pessoal. As três imagens. até, pessoal, se vocês me permitirem, então, eu vou tomar a liberdade aqui de vocês empregarem isso também no vocabulário de vocês a partir de hoje e de antes na trajetória dos cursos de relações internacionais. Eu acho que o termo que seria mais importante quando vocês foram fazer uma crítica em relação a uma teoria das relações internacionais é usar o termo inadequado ou adequado. Não que eu quero tornar que vocês usem esse termo de forma obrigatória, mas tentar evitar é uma teoria despreziva ou uma teoria irrelevante. Não quero que vocês digam e usem esses termos, mas dizer se a teoria é ou não adequada para analisar um determinado fenômeno. Tudo bem? Eu quero combinar com vocês essa resposta, mas vocês vão ter duas cadeiras de teoria das relações internacionais B e teoria das relações internacionais C e as demais cadeiras que vocês vão cursar ao longo da trajetória do curso de relações internacionais, mas eu pediria que vocês fossem sensatos e utilizassem essa palavra adequado ou inadequado para a análise dos fenômenos internacionais. Mas vamos voltar ao texto da Cristina sobre um terceiro quilo em que concerna o Kenneth Watts quando ele trabalha sobre a ideia das três imagens. A primeira imagem, pessoal, do Kenneth Watts é referente à natureza do homem, à natureza humana, que é ligada ao nível do indivíduo. A primeira imagem então é a natureza do homem e o nível do indivíduo. A segunda imagem, pessoal, segundo o Kenneth Watts é a constituição doméstica dos estados, é o sistema político. Essa é a segunda imagem. E a terceira imagem, então ele diz que as relações internacionais operam nessas três imagens, natureza do homem e do indivíduo, constituição doméstica dos estados é o sistema político e o sistema internacional. Bom, o que diz o Kenneth Watts? Que as duas imagens acima, natureza do homem e a constituição doméstica dos estados, elas são insuficientes para compreender os fenômenos das relações internacionais. E evidentemente que essas duas primeiras imagens estão ligadas ao realismo clássico. Então, na visão do Kenneth Watts, tanto a primeira e a segunda imagem, natureza do homem e o nível de indivíduo e a constituição doméstica dos estados e o sistema político são insuficientes para entender, para compreender a complexidade dos fenômenos das relações internacionais. Então, qual seria a imagem mais adequada para compreender a natureza das relações internacionais? A terceira imagem. A terceira imagem que está ligada ao quê, pessoal? Ao sistema internacional. Então, na visão do Kenneth Watts para compreender os fenômenos das relações internacionais, deve-se estudar o quê? O sistema internacional. E aí ele diz o seguinte, para compreender a política internacional, vai se localizar na terceira imagem do sistema internacional e nessa terceira imagem do sistema internacional é onde vamos localizar a ideia da estrutura. A estrutura, que já foi falada aqui nos outros dois textos agora há pouco. E aí, olha o José que interessante, a estrutura no texto da Pesiquilo vai estar ligada à ideia de estrutura e o princípio de organização. Vou escrever aqui. As características perdão, pessoal, as características de seus agentes e a especificação de suas funções e, terceiro, a distribuição e capacidade entre seus agentes. Olha que interessante o que diz a Cristina que está olhando do Pesiquilo, o que é a estrutura, como que a gente pode entender ou compreender essa estrutura. No princípio de organização, as características de seus agentes, a especificação de suas funções e a distribuição de capacidades entre seus agentes. Então, a gente pode entender ou compreender a ideia de estrutura a partir dessas três variáveis. Tudo bem? Vamos trabalhar a partir de agora cada uma delas segundo a Cristina Soriano Pesiquilo. Então, vamos iniciar com a ideia de princípio de organização. O que diz a Cristina que o Sotono perseguiu a respeito do Kenneth Watts no princípio de organização? Olha lá, José e pessoal, que Watts explica os diferentes pressupostos nos quais se sustentam e se desenvolvem a política doméstica e a política internacional. Enquanto o sistema doméstico organizado a partir de regras e instituições que regem a população e são legais e legitimamente aplicados pelos estados, o sistema internacional corresponde ao âmbito do que, pessoal? Da anarquia. Da anarquia. Ou seja, não há uma entidade supranacional acima dos estados. Então, ele faz uma diferenciação. Sistemas domésticos são descentralizados e hierarquizados. As partes dos sistemas políticos internacionais de acordo com o Kenneth Watts se encontram em relações de coordenação. E aí, ela diz a Cristina Soriano no seu texto a respeito do Kenneth Watts que cada um é igual aos outros do sistema internacional. Que ninguém tem o direito de comandar, ninguém precisa obedecer. Então, essa seria uma característica de anarquia na visão do Kenneth Watts. Ninguém tem o direito de comandar, ninguém tem o direito de obedecer. Então, na visão do Kenneth Watts, os sistemas internacionais são descentralizados, os sistemas internacionais são o quê? Anárquicos. Tudo bem, pessoal? Então, a descentralização e a dispersão de poder e a ausência de autoridade é a forma do princípio de organização no sistema internacional. Ok? Quer que eu escreva essas três palavrinhas que acabei de citar? descentralização e a dispersão de poder e a ausência de autoridade. Tudo bem, pessoal? Isso, então, conta ao princípio de organização segundo o texto da Cristina Solano Pessequilo que se refere ao Kenneth Watts. Vamos, então, para o segundo aspecto, a segunda categoria que são as características de seus agentes e a especificação de suas funções. Esse aspecto, então, na esfera internacional os atores ou as unidades interativas são os estados e eles desempenham a mesma função. Que é o quê, pessoal? A garantia da sua segurança e a garantia da sua sobrevivência. Só que, pessoal, preste atenção. Para o Kenneth Watts, esse é o objetivo mínimo. É o objetivo de praticamente todos os estados. Garantir o quê? A sua segurança, a sua sobrevivência. E que aqueles objetivos de maximização do poder de Estado que está no realismo clássico, seriam objetivos mais audaciosos. Mas isso não é o objetivo básico de qualquer Estado, de qualquer unidade interativa do sistema internacional. Então, para qualquer Estado, seja grande ou seja fraco, seja forte ou seja fraco, o que ele busca todo o tempo? Qual é a ideia? A sobrevivência do seu Estado. A sobrevivência do seu Estado. É por isso, pessoal, que alguns autores vão dizer que o Kenneth Watts é parte do pensamento do realismo ou do neorrealismo defensivo. Então, é uma ideia importante para vocês notarem que ele seria também um expoente não só do realismo estrutural ou do neorrealismo ou do neorrealismo defensivo. Por quê? Todos os Estados vão buscar o quê? A sua segurança, a sua sobrevivência. Esse é o objetivo mínimo. É isso que os Estados buscam na arena internacional, no sistema internacional. Então, pessoal, no sistema de autoajuda, no sistema de self-help, o Estado vai depender principalmente do quê? Dos recursos de poder. Para sobreviver no sistema internacional, para ter a sua segurança no sistema internacional, no sistema de self-help, ele precisa dos seus recursos de poder. Ok? Então, essas são as características dos seus agentes e a especificação de suas funções. Vamos, então, para a terceira categoria, a terceira variável de análise que a Cristina, que o seu nome é esse aqui, adota em relação ao texto do Kenneth Walts. Então, o terceiro componente, a terceira variável é a distribuição de capacidade entre seus agentes. Pessoal, essa terceira variável, essa terceira categoria analítica, está ligada à questão dos recursos de poder. Recursos de poder. Claro, as grandes potências vão possuir variados, heterogêneos recursos de poder. estados mais débeis vão possuir menos recursos de poder. Então, a ideia é das capacidades relativas. Alguns estados vão possuir mais capacidades relativas do que outros. Alguns estados vão possuir mais recursos de poder do que outros. Então, essa é a distribuição de capacidade entre seus agentes. Essa dispersão e essa heterogeneidade entre recursos de poder entre os estados. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, um aspecto que a perseguila destaca entre Watts e os autores do realismo clássico é relativo a essa ideia dos objetivos mínimos dos estados. O objetivo do estado é a sua segurança e a sua sobrevivência. Porque vocês devem se lembrar, tanto na cadeira de história das relações internacionais A e B e do realismo clássico por um ambiental, os estados tinham qual objetivo? Sobreviver no sistema internacional e maximizar poder. Porque o Waltz, não, isso seriam objetivos mais audaciosos, maximizar poder. Na realidade, os estados tentam cumprir os seus objetivos mínimos, que é a sua própria sobrevivência. É a sua própria sobrevivência. Tudo bem? Claro, a Cristina Sonema em Pesquilo, ela diz novamente a respeito da bipolaridade americana e soviética, sobre a estrutura bipolar, e que por que ali existia equilíbrio, pessoal? Em virtude da questão nuclear, da questão nuclear, que havia aquele risco de destruição mútua, e por haver esse risco de destruição mútua, era um elemento tanto de contenção quanto de dissuasão, utilizado tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética. Por isso, também, na visão do texto da Cristina Sonema no Pesquilo, a estrutura bipolar era mais estável, mais segura e mais pacífica. Embora fosse, a característica fosse um equilíbrio do terror, duas superpotências com armamentos nucleares, mas que nunca utilizariam esses armamentos. Bom, pessoal, chegamos então à parte do texto da Cristina Sonema no Pesquilo, que é a ideia do salto qualitativo do neorrealismo. Eu vou colocar aqui para vocês, acho importante vocês anotarem, embora todo esse material esteja disponível no Mudo e está também... Então, pessoal, o salto qualitativo do neorrealismo reside tanto na linguagem, que começa então a empregar uma linguagem científica, como a resposta do problema apontado pelo Kenneth Watts, como organizar sem o organizador. Então, como entender um sistema anárquico, onde não há alguém que comande e alguém que obedece. E, segundo Watts, a ordem emerge no sistema internacional a partir de um processo similar ao do mercado econômico. Então, ele faz um paralelo, ele associa o sistema internacional como o do mercado econômico, estabelecendo uma analogia entre ambos. Então, a analogia refere-se aos padrões de interação, ao comportamento dos atores e à forma como a ordem é construída em ambientes. Vou prosseguir aqui para digitar para vocês. Em ambientes que surgem à primeira vista como estáveis e de elevada competição. E de elevada competição. Interessante, pessoal. Então, ele procura associar que o sistema internacional ele se move mais ou menos como as leis do mercado. As leis do mercado. E aqui, pessoal, então, que surge a primeira vez como estáveis de elevada competição. O sistema internacional assim como é caro, tem sua organização definida de maneira espontânea pela movimentação de agentes racionais. Ah, esse é um aspecto importante, pessoal. Na visão do Kenneth Watts, os estados obedecem a uma lógica de interesses, evidentemente, mas também a uma lógica de racionalidade. De racionalidade. eles obedecem a padrões de racionalidade. Todos os estados agem, todos os atores das relações internacionais, todas as unidades do sistema internacional seguem uma racionalidade. Acho que vocês devem se lembrar que uma aula nós falamos a respeito disso. Nós discutimos a respeito da ideia de racionalidade perfeita, de racionalidade imperfeita, lembram-se disso? Então, continuando aqui esse texto que eu acabei de colocar para vocês a respeito dessa novidade do neorrealismo, que visa alcançar seus objetivos específicos, núcleo no mercado, por exemplo, nas corporações multinacionais, ou para os estados, a sobrevivência do sistema internacional. Então, prevalece a racionalidade e o princípio de autoajuda, parâmetros, segundo os quais os autores se orientam calculando seus custos benefícios. E sem poder contar, aí é interessante essa parte final, e sem poder contar com nenhum auxílio além deles mesmos. Esse, então, termina essa parte a respeito do salto qualitativo do neorrealismo. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou para um outro componente que é a ideia relativa às alianças. As alianças no pensamento do Kenneth Watts, as alianças no que concerne ao pensamento do neorrealismo, do realismo estrutural. Vamos lá. Bom, pessoal, tradicionalmente, as alianças para o realismo clássico eram construídas entre estados de forma aboque, direcionada à obtenção de certos objetivos em determinado momento. O que pensava o realismo clássico em relação à questão das alianças, pessoal? Os estados vão promover alianças a partir do momento que há interesses em jogo. Então, eles vão promover alianças nesse sentido. Então, à medida que o objetivo fosse cumprido, as alianças deixavam de existir. Isso na concepção do realismo clássico, a fim de que os estados não atrelassem sua agenda a outros. Então, na visão do realismo clássico, as alianças tinham um certo sentido, tinham um certo significado, à medida que obedecessem a certos interesses, a certos objetivos, e quando esses objetivos fossem alcançados, deixavam de existir essas alianças, essas alianças deixavam de ter necessidade. Então, essas alianças tinham tanto sentido ofensivo quanto defensivo. Só que o que é interessante, que o Kenneth Walts vai chamar a atenção, que nos séculos 20 e 21, vai modificar um pouco a forma dos estados se interagindo em relação à questão das alianças. E aí ele vai chamar a atenção do primeiro aspecto, pessoal. Vamos lá. Para os estados mais fracos, as alianças significam a possibilidade de ganhar mais espaço diante dos demais, por meio de políticas de alinhamento, que é o termo inglês bed agony, ou de caronas, free riders. Então, em relação ao alinhamento bed agony, no primeiro caso, os estados acompanham as políticas do líder, visando obter benefícios, em troca do quê? De seu apoio. O que seria esse exemplo, pessoal? Um estado mais fraco vai ter um estado líder que ele vai seguir, e essa, então, é uma aliança movida por interesses, porque o estado fraco percebe que, tendo esse líder como seu líder, tendo esse líder como na sua aliança, ele vai obter determinados ganhos relativos. Vai obter determinados ganhos relativos. Tudo bem? Em troca, evidentemente, desse apoio. Na segunda, pessoal, que são os chamados caronas ou freeriders, os estados põem o trem para acompanhar o maquinista, o termo que ele utilizaria, apoiando suas escolhas, mesmo que não possuem recurso de poder para bancar. A Cristina Sorano perseguiu, ela exemplifica essa segunda situação, por exemplo, na guerra do Iraque em 2003, que alguns estados vão fazer parte da aliança dos Estados Unidos, a coalizão da vontade, apoiando, então, dos Estados Unidos, visando, então, certos ganhos relativos. Tudo bem, pessoal? Esse seria um exemplo que a Cristina Sorano perseguiu a ponto em relação a essa primeira situação. Pois não, José? Professor, o senhor só poderia repetir o motivo que os estados mais fracos se aliam a estados mais fortes? Então, visando obter determinados benefícios em troca desse apoio. Então, depende, né, José? Depende da situação, depende da circunstância, né? Pode ganhar algum investimento desse estado mais forte. Então, aí a gente pode analisar diferentes situações. Por exemplo, então, nessa coalizão da boa vontade, estados mais fracos que apoiaram os Estados Unidos na intervenção do Iraque em 2003. Eles, então, contavam com esse retorno dos Estados Unidos numa situação a posteriori. Tá bom? Perfeito. Não, perfeito. E no carona, pessoal, o estado vai aproveitar-se de um ator mais forte para atingir seus objetivos, indicando os riscos associados à divisão dos ganhos. Aí ela usa o seguinte exemplo, a questão do Japão. O Japão pós-segunda guerra mundial. O Japão sofreu um colapso após a segunda guerra mundial, foi derrotado pelos Estados Unidos, né? E aí, o que acontece? Os Estados Unidos fazem um investimento maciço dentro do Japão, plano marcha no Japão. E o que vai acontecer com o Japão nesse período? Principalmente com esse investimento. Vai se desenvolver principalmente do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico. Então, foi interessante. O Japão, claro, também foi praticamente, pessoal, obrigado a ter esse investimento por parte dos Estados Unidos, e Estados Unidos praticamente supervisionar, né? Como vocês sabem, tem exército norte-americano até hoje, no Japão. Tem bases norte-americanas até hoje no Japão. Então, para o Japão foi muito importante, pensando do ponto de vista pragmático, esse investimento dos Estados Unidos, e o Japão pôde o quê? Consolidar o seu desenvolvimento econômico, consolidar o seu desenvolvimento tecnológico. Pessoal, por muito tempo o Japão não tinha o quê? Gastos com a defesa. Não havia gastos com a defesa, gastos com questão armamentista. Então, ele contava com o quê? Com o apoio norte-americano, com a força dos Estados Unidos na defesa do próprio território japonês. Então, veja que seria uma outra questão que o Kenneth Waltz enfatiza em relação à questão das alianças, pessoal. Das alianças. Ok, pessoal. Ficou clara essa questão das alianças? Então, ela se divide em dois pontos. Esse primeiro ponto que é relativo, deixa eu repetir aqui, relativo aos caronas, o segundo ponto e o primeiro ponto relativo à questão do Estado mais fraco obter ganhos relativos a partir do momento que ele apoia determinado Estado. Eu lembrei agora, pessoal, de um exemplo que eu acho muito interessante que foi durante o governo Mayne na Argentina, quando a Argentina buscou estreitar os laços dos Estados Unidos. Você deve se lembrar, ou já deve ter estudado a respeito disso, que até a Argentina tentou adotar o dólar como moeda. Imagina, o seu país não emite dólar, o Banco Central não emite dólar, eles estavam tentando adotar o dólar como moeda do país. Então, a Argentina adotou o chamado realismo periférico. Esse realismo periférico era um estreitamento com o governo norte-americano, com os Estados Unidos, reconhecendo os Estados Unidos como líder e, nesse sentido, tentando obter certos ganhos, ganhos relativos em relação a esse apoio. Claro que os Estados Unidos praticamente ignorou, não deu tanto, não endossou tanto apoio à Argentina nesse período. E praticamente a Argentina foi obrigada naquele contexto histórico de buscar posterior o estreitamento com o Brasil e fortalecer um pouco o Mercosul. Porque a Argentina no princípio do Mercosul tinha certa resistência, tinha uma certa resistência a consolidar alguns acordos no Mercosul, depois, evidentemente, que eles se tornaram muito mais ativos nesse mercado comum entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Ok, pessoal? Vamos assistir o vídeo para finalizar e fechar com chave de ouro a questão do neorrealismo do Kenneth Waltz. Não sei se foi claro nesses três textos que apresentei, texto tinha até também do Daniel Jatobá, mas fica só esses três que eu trabalhei do Robert Jackson e George Soroson, da Cristina Soriano Pessequilo e dos três autores do João Osvaldo Brito Gonçalves, Tiago Nivodão e o Dario Alberto de Andrade Filho. Pessoal, todos esses textos foram encaminhados para o e-mail de vocês e todos esses textos também estão disponíveis no Mundo para vocês acompanharem. Não sei se a aula foi satisfatória, vamos agora assistir o vídeo e aí a gente reforça alguns pontos que talvez tenham ficado não tão bem explicados, tão bem analisados na minha fala. Vamos lá. Está abrindo, pessoal, não é? Saindo para fazer mercado, eu estou indignado, minha gente, porque com o iFood mercado a compra está o quê? Hoje eu vou falar sobre mais uma teoria de relações internacionais. Sim, neorrealismo. Teoria que é amada e odiada por muitos em relações internacionais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal que aparecem para vocês no card final e também aqui embaixo na descrição. Finalmente, seguindo com a playlist de teorias. Sim, vocês pedem, pedem, pedem e a gente demora, eu sei, mas é porque a gente tem que se preparar, eu dou aula de teoria, Fernanda também, mas a gente não pode simplesmente chegar aqui e sair falando aleatoriamente. Não, a gente tem um preparo, a gente vai rever os autores, vai reler algumas coisinhas, vai colocar num roteirinho, para que a gente possa colocar minimamente, de uma forma simples, fácil para vocês, um pouco sobre as teorias de RI e, no caso de hoje, sobre a teoria neorrealista. O que a gente vai adiantar é que nós temos que dividir o neorrealismo em dois vídeos. O de hoje é sobre o neorrealismo estrutural, o próximo vai ser sobre o neorrealismo ofensivo. Isso porque existem algumas diferenças e hoje o neorrealismo estrutural é aquele fundado por Kenneth Walts em 1979, na obra dele Theory of International Politics. Esse neorrealismo estrutural, que em alguns casos, alguns autores chamam também de defensivo, ele vai vir depois que nós já conhecemos algumas das premissas do chamado realismo clássico do realismo político, do Carr e do Mogental. E essas abordagens que vêm antes, elas são importantes. Por exemplo, para definir que o Estado é o principal ator, para falar de um sistema que é anárquico, para falar de alguns desses elementos baseados na lógica da política de poder, da balança de poder, que permanecem com o neorrealismo estrutural. A principal diferença do neorrealismo para as correntes anteriores, consideradas realistas, é que não se considera mais a natureza humana enquanto o elemento que define a ação dos atores. Ou seja, não é porque nós somos naturalmente maus, ou bons, ou egoístas, ou qualquer coisa do tipo. não é mais baseado naquela lógica de uma analogia ao sistema proposto pelo Hobbes, por exemplo, no Leviatã. Aquilo ainda serve enquanto inspiração filosófica, mas em termos práticos, a teoria neorrealista vai se afastar da lógica da natureza humana e vai se aproximar fortemente do argumento da racionalidade. Aí vocês têm que parar tudo e voltar no nosso vídeo sobre behaviorismo versus tradicionalismo que está aparecendo no card aqui em cima. Por quê? Naquele vídeo a gente mostrou para vocês justamente essa mudança, esse giro que vai ocorrer na ciência política americana, principalmente, em torno de modelos, de métodos estatísticos, da busca por elementos que seriam mais científicos na explicação da realidade. De certa forma, o que o Waldes fez foi tentar construir a sua teoria a partir de modelos e tipos ideais que tiveram influência, inclusive, na microeconomia, na lógica como os mercados se organizavam. Dessa forma, o que move cada um dos atores no sistema internacional? A racionalidade. O que seria isso? A ideia de que um ator é racional presume que ele faz um cálculo entre custos e benefícios para determinar a sua ação. Ou seja, ele não vai agir porque o ambiente é um ambiente ruim, porque faltam elementos morais ou qualquer coisa do tipo. Não. A ideia é simplesmente entender quando eu ganho, quando eu perco. E entender em que medida num sistema que é anárquico, ou seja, não existe uma autoridade final, não existe uma autoridade acima dos estados, não existe um estado que domina todos os outros ou uma organização internacional que comande tudo. Na ausência desse elemento, não há ninguém que possa punir quem transgrida alguma regra, alguma lei, alguma coisa do direito internacional, por exemplo. A guerra é uma opção. Uma vez que a gente está falando de um sistema em que estão todos na mesma posição, ou seja, todos estão no sistema anárquico, todos têm que lidar com o princípio da racionalidade, de tentar maximizar o seu próprio interesse, então a gente está falando de um estado de competição. Até por isso, o princípio que caracteriza esse ambiente é o da self-help, ou seja, da auto-ajuda. A ideia de que ninguém pode contar com ninguém. Eu não posso delegar meu interesse e minha vontade para outro ator. E eu não posso fazer isso justamente porque a motivação dos demais atores, assim como a minha, tem que ser, é a mesma. Que é qual? Sobreviver. Se eu não tenho ninguém que possa garantir minha sobrevivência, minha integridade física, meus recursos, portanto, a minha permanência, minha integridade, minha estabilidade, só eu posso fazer isso. Então, esse estado, esse ator, essa unidade, que é o termo que os neorrealistas vão usar, ele precisa se preocupar consigo mesmo. E isso significa, portanto, adotar uma postura que privilegie o seu próprio interesse em detrimento dos demais. Nessa questão de como se chama, ator, unidade, estado, o estado é o principal ator, isso não é negado em momento algum. Mas o Wallace prefere usar o termo unidades dentro de um sistema político porque unidades, de certa forma, busca compreender qualquer ator político, ou seja, tenta construir uma teoria que seja atemporal, uma teoria geral de relações internacionais, de certa forma, que pudesse abranger qualquer período histórico ou qualquer forma de relação política em qualquer momento. A gente ainda não chegou na questão do estrutural. A gente está reconstruindo algumas das premissas importantes desse neorrealismo, no caso agora, a racionalidade. Mas vamos agora falar sobre a ideia de que o estado é unitário. Essa é uma das premissas também desse neorrealismo. Essa lógica do estado ser unitário quer dizer para a gente que nós não podemos olhar para as questões internas desse estado para definir como ele vai agir do lado de fora, externamente. Ou seja, os estados buscam a mesma coisa no sistema internacional, a sobrevivência. Portanto, um estado que busque ou tenha outra função que não seja o seu autointeresse e a sobrevivência, ele pode ser destruído, anexado, de alguma forma. Ou seja, ele vai sofrer as consequências disso em relação aos outros atores. Por isso que nós falamos que as funções são todas iguais. Desses atores que têm, portanto, poder e se colocam dentro dessa estrutura de um sistema que é anárquico, todos eles têm que ter a mesma função. Que é qual? De novo, garantir a sobrevivência. Garantir que ele permaneça, que ele continue sendo um ator soberano, legítimo, com o seu território e que, portanto, não dependa de outro estado ou outro ator. O que vai mudar, então, de um ator para outro? As capacidades. As capacidades dizem respeito justamente ao poder daquele estado. O que ele tem em termos de poder econômico, poder militar, como que ele pode mobilizar isso, como que ele usa seus recursos para construir uma defesa melhor. Essas são as capacidades de um ator. E é só isso que interessa. O estado com maior capacidade é o estado, portanto, mais poderoso. E ainda na lógica de que todos os estados devem buscar a sobrevivência, garantir o seu próprio interesse, maximizar, portanto, o seu interesse, a gente fala que no neorrealismo a busca é sempre por ganhos relativos e não ganhos absolutos. Ou seja, importa o que eu ganho, especialmente, quanto mais eu ganho além dos outros. No neorrealismo, a preocupação não é somente ganhar. Por exemplo, foi negociado um tratado que privilegiou os setores de um país e não de outro. Esse país que está ganhando, ele vai poder acumular esses recursos ao longo do tempo e isso pode, sim, se tornar fatores que aumentem sua capacidade. Ou seja, esse ganho menor no curto prazo pode no longo prazo significar justamente aquilo que eu não tive para poder me defender. Então, sempre se busca o ganho a mais, o ganho além do outro. É a ideia do jogo de soma zero. Eu ganho, o outro perde. E no neorrealismo, todo ator busca aumentar suas capacidades e sempre ganhar a mais dos outros. Agora, tomando isso tudo, a gente vai para a questão da estrutura. O que é que, portanto, coage os atores a agir com a mensagem? Eles são coagidos porque o sistema é anárquico. Eles não têm outra opção a não ser seguir o princípio da autoajuda. Dessa forma, o que surge é o que a gente chama de uma estrutura. É nessa estrutura que a gente vê configurada a balança de poder. Ou seja, estados com mais capacidades podem ocupar polos distintos dessa estrutura. Estados com menor capacidade são obrigados a submeter, de alguma forma, à vontade aos interesses dos mais fortes. Por essa razão é que se deve sempre acumular a mais do que o outro, ganhar mais do que o outro. Para que se possa, em algum momento, ter capacidade suficiente para poder intervir ou determinar como as relações de poder vão se estabelecer. Em última instância, a gente também chama de neorealismo defensivo justamente porque nessa lógica do neorealismo, o que os atores buscam é a manutenção do status quo. Ou pelo menos aqueles atores que já têm mais capacidades e estão privilegiados nessa balança de poder, eles não têm incentivo a mudar essa mesma balança. Ou seja, busca-se dentre os atores principais, dentre aqueles que têm mais capacidades, o equilíbrio de poder. É por isso que a estrutura, portanto, ela forma-se e se equilibra em algum momento. Se essa estrutura está desequilibrada, significa que um ou mais atores estão fora dela ou não se veem pertencendo adequadamente e, portanto, não se veem com o mesmo poder de decisão ou tomada de decisão do sistema internacional como aqueles outros que já ocupam essa mesma posição na balança de poder. Ou seja, esses estados que se veem fora dessa balança de poder, eles querem, de alguma forma, transformá-la. Aqueles que estão dentro dessa balança de poder querem manter o equilíbrio. Por isso que eles vão buscar manter o status quo, o estado das coisas. E é daí, então, que surgem as tentativas de balanceamento, tanto no sentido interno quanto externo. Essa estrutura, quando ela está desequilibrada, ela tende ao conflito, porque isso corresponde a muitas mudanças em termos das capacidades desses atores. Então, a estrutura ainda está se acomodando. Isso tende a gerar conflito entre essas unidades. Quando essa balança de poder está equilibrada, há algum grau de previsibilidade. Não total. O realismo presume que não se pode presumir o que o outro vai fazer. Logo, eu tenho que me antecipar as ações dele. Nesse sentido, é que a gente percebe que surgem as alianças, os alinhamentos, países que preferem para um polo ou para o outro, justamente o surgimento de uma estrutura que é mais bipolar ou mais multipolar. E naqueles momentos de crise, justamente naqueles momentos em que essa balança de poder está mudando, é que as estruturas começam a ser colocadas em xeque. É o mundo que a gente talvez se livra hoje. A gente não tem uma estrutura muito bem definida. A gente hoje tem uma unimultipolaridade, a gente tem uma multipolaridade desbalanceada, a falta de balanceamento de equilíbrio, portanto, é que está gerando conflitos, é que tem gerado essa instabilidade. Por isso, então, que os atores vão sempre buscar fazer esforços internos para melhorar suas capacidades, comprando equipamento militar, investindo em tecnologia de defesa, melhorando sua economia, assim como os esforços externos, que é criando alianças que sempre serão temporárias, nenhuma aliança dura para sempre, elas são baseadas em interesses, buscando se alinhar a alguma outra potência, a algum estado mais forte, ou tentando criar grupos de autodefesa que possam, de alguma forma, equilibrar aqueles que, porventura, geram algum tipo de ameaça. Gente, só lembrando, esse vídeo não tem a intenção de abarcar todo o conteúdo do neorrealismo estrutural, defensivo, da obra do Waltz. É uma obra imensa. Waltz fez uma das maiores contribuições às relações internacionais. O neorrealismo, a gente gostando ou não, justamente por ele ser esse objeto de críticas, ele ainda serve enquanto parâmetro importante para que a gente possa construir arcabouços distintos de pensamento, justamente fundamentar crítica e propor novas abordagens, novas teorias. Então, o neorrealismo é extremamente importante. E aqui, de novo, a gente não completa todo o conteúdo referente a ele. Para isso, leiam as obras do Waltz, leiam as obras de outros autores neorrealistas, inclusive brasileiros, que a gente já pretende chamar em breve aqui para o canal. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, deixar seu comentário também. Pessoal, muito bom o vídeo. Ele reforçou alguns pontos que eu já havia comentado em aula e trouxe alguns pontos novos que eu não tinha enfatizado tanto, principalmente a respeito da balança de poder. Eu não enfatizei tanto essa ideia da balança de poder, a balança de poder em transformação ou mantida, essa balança de poder. E aí, a justificativa de alianças ou de alinhamentos na política externa de determinados países. Perguntinha que não quer calar, pessoal. A pergunta da aula de hoje. Afinal, nós estamos vivendo em que polarização? Em que polaridade? Uma multipolaridade? Uma bipolaridade conflituosa? Uma multipolaridade benigna? Afinal, qual polaridade nós estamos vivenciando nesses tempos atuais? Queria, então, que essa fosse a pergunta da aula de hoje, a pergunta da aula número 8. Pessoal, o que acharam da aula de hoje? Foi satisfatória? Começamos a discussão sobre o segundo debate, vimos um vídeo bacana sobre o segundo debate entre tradicionalismo e de rigorismo. Hoje, eu diferenciei um pouquinho das aulas anteriores, eu trouxe a abordagem de alguns autores sobre o mesmo autor, sobre a mesma corrente teórica. Então, vocês viram três abordagens diferentes, embora ela tivesse alguns pontos, aspectos convergentes entre os autores. Os textos foram encaminhados para o mundo, os textos também foram encaminhados para o meio de vocês, e concluímos a aula de hoje com esse vídeo, esse vídeo que praticamente sintetiza as principais ideias tratadas na nossa fala de hoje, e, principalmente, eu achei importante do vídeo esse aspecto sobre a questão da balança de poder. Então, a sugestão literária, pessoal, é esse livro do professor Eugênio Diniz, Política Internacional, e Estudos das Abordagens Realistas da Balança de Poder, esse livrinho azul, é um livro muito bom e que trata a respeito das correntes do realismo clássico, do neorrealismo, do realismo ofensivo, e sobre a discussão sobre balanças de poder e polaridades, polaridades, bipolaridade, multipolaridade e unipolaridade. Pessoal, posso ficar tranquilo em relação ao conteúdo da aula, conteúdo programático da aula, o neorrealismo? Acho que vocês perceberam, o professor não é tão fã do neorrealismo, mas eu me esforcei bastante em tornar a aula bastante degustativa, embora eu confesse, admito para vocês, não deveria estar gravando, eu não curto o neorrealismo. Eu fui muito mal com o aluno no neorrealismo, tirei péssimas notas no neorrealismo. Ah, legal, obrigado, mano. Mas isso é uma coisa, não sei se vocês têm isso, disciplina que vocês não gostam, vocês não vão bem, né? Temas que vocês não gostam, vocês não vão bem. Mas eu lembro, eu odiava o Kenneth Watts, eu começava a lê-lo, tinha enjoo, brincadeira. Vou encerrar a gravação, pessoal, para parar de falar essas bobagens. Valeu, obrigado, pessoal, um grande abraço, boa sexta-feira para vocês, fico aqui para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, por que eu não gravei isso? Agora vou ter que editar. Tchau. 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 Tchau.